Você sonhou com diamantes? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist sonhos com diamantes. Dê uma olhada porque essa playlist pode vir a somar muito positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou com diamantes e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Em seguida sonho que achava muitos diamantes grandes e alguns um pouco menores, sendo que alguns eram cristalinos e transparentes. Já a maioria deles eram exageradamente grandes e de cor avermelhada. Um de cor vermelha e rosa e os encontrei no meio do caminho, na rota, numa espécie de morro de quintal. Mas estavam na rua ao lado de uma casa que escolhi. Alguns cristalinos como o próprio cristal, mas muitos chamativos. Eles eram muito chamativos e brilhantes. Outros eram avermelhados e os levei. Eram extremamente bonitos e em formato bruto, natural. Alguns do tamanho absurdamente grandes. Levei alguns diamantes de tamanho gigante, médio. Alguns de tamanho menores. Até de tamanhos menores eram pedras ainda grandes. Logo depois, lembro que peço ajuda a um amigo de trabalho que encontrei, meio que por acaso, no lugar onde eu estava saindo da rota, onde eu estava achando os diamantes. E eu propus pagar duzentos reais para ele me levar até uma outra cidade conhecida, porque eu havia meio que me perdido. Eu queria retornar a ela, mas como estava meio perdido, vi esse amigo e fiz a proposta para ele. Ele me ajudou, ele ajudou o sonhador. Depois, ele conseguiu cumprir essa missão. O amigo concordou em levá-lo. Ele se sentiu tranquilo, interessado em guardar e proteger os diamantes, devido a sua beleza natural e exuberante. Ele estava mais interessado em proteger do que em vender, ou mostrar a princípio. Outro detalhe, ninguém notou. Demonstrou ver ou saber dos diamantes lá no morro de quintal, onde eu encontrei. Só eu os notei. O que significa um sonho confuso desses, desde já agradeço. Bom, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Coisas realmente positivas, porque os diamantes tinham brilho. Isso representa que o seu caminho vai brilhar. É um sonho muito positivo sonhar que haja diamantes. E você está tendo muito controle sobre emoções, sobre sentimentos. Você tem um raciocínio ágil e tudo isso está vindo a contribuir. O quintal figurando no seu sonho pode representar a sua psique. Pode, de repente, esse sonho estar falando que você tem uma capacidade mental, intelectual para desenvolver projetos da sua própria psique que podem gerar grandes lucros. Porque é um sonho que está enunciando riqueza, mas a riqueza parte daquilo que você é, daquilo que você faz, do seu potencial nato. Porque você estava achando esses diamantes no quintal. Então, é no âmbito familiar, é no âmbito parental que você poderá encontrar apoio para crescer, para subir na vida. É muito positivo também a figura do amigo de trabalho que negocia com você e, por fim, aceita a sua proposta. Então, isso representa que você tem habilidade também para negociar, né? Você está apto para o mercado de trabalho com todos os seus talentos. Você está pronto para gerar riqueza, para gerar fortuna. Porque você vence todos os desafios nesse sonho. Você mantém o controle sobre pensamentos e emoções e sentimentos. Você guarda segredo. Você consegue realizar tudo de uma forma precisamente positiva. Achou também diamantes de vários tamanhos, mas, na verdade, todos eram grandes. Até o menor era grande para os padrões que você conhece. Então, representa que você está propenso, destinado a realizar grandes coisas aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, durante o seu período aqui. É um sonho muito positivo. Se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se e agradeça de coração. É negativo quando a pessoa sonha que está perdendo diamantes. Ela está perdendo oportunidades. Ou sonhar com diamantes que não brilham, por exemplo, também não é positivo. Mas nesse sonho, os diamantes brilhavam. Então, o que virá para a sua vida é positivo, é real, porque os diamantes na vida desperta realmente têm brilho acentuado. E lá no seu sonho, isso confirmou. Então, você é uma pessoa que, profissionalmente, você vai brilhar aí. Alegre-se. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal. Eu te convido e já te agradeço, te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. 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 Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.